Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando, contando na verdade, uma história aí, um pouco da minha história aí, né? Como, o que que incentivou a voltar a criar canada depois de tanto tempo sem criar, né? Então, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, pra você conhecer um pouquinho mais dessa história. Pessoal, já começando o nosso vídeo, nosso bate-papo aqui, né? Pessoal, eu comecei a criar canada, tinha menos uns 14 anos mais ou menos, 14, 15 anos, né? Eu comecei a criar canada, criei até uns 22 anos mais ou menos, né? Criei pássaro, aí depois eu parei de criar canada, né? Eu não me lembro do porquê, mas eu só sei que parei de criar pássaro, né? E na época eu criava também coleirinha, sangrinho, que é aquele pássaro que até hoje eu acho muito bonito, né? Pássaro silvestre, né? Mas naquela época eu não tinha disso não. Então, graças a Deus que hoje tem lei, né? Que proíbe, né? Naquele tempo tinha muito, né? E o molecado não queria nem saber, né? E, pessoal, eu comecei a criar canada, né? Aí parei, né? Um tempo. E em 2012, pessoal, eu voltei a criar canada, né? E já vou contar pra vocês como que aconteceu, o que me incentivou a voltar a criar. Minha mãe faleceu em 2011 e até então, pessoal, todo final de ano, a gente, quando a mãe era viva, a gente reunia todo mundo aqui em casa, sacar, fazer a festa, assim, né? Era muito legal, né? E depois que mamãe faleceu, a família deu uma adecipada, assim, né? Cada um fortunato, a lua, né? E se eu quase não se reúne mais aqui em casa, né? E daí, pessoal, em 2012, final de 2012, eu lembro que eu tava no Natal aqui, né? Assando uma carninha aqui na churrasqueira, sozinho, né? É, eu tava sozinho. E, pessoal, eu tava pensando comigo bem na hora, assim, eu lembro que eu tava pensando. Poxa, no Natal eu passei sozinho, não ganhei nenhum presente, viu? E quando eu falei isso, pessoal, quando eu falei isso comigo mesmo, ali, em pensamento, eu escutei um canário cantando. O canário cantou alto, eu falei, não, você é um canário. Eu falei, onde que tá esse passo, né? Pessoal, quando eu olhei ali na horta, que aqui em casa tem uma horta, sabe? Eu colhei no arame da horta um canário vermelho, um cenoura, né? Quem fala cenoura, né? Mas ele era muito bom de cor. Ele era lindo, 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 lindo. E eu tinha umas gaiolas aqui ainda, né? Guardado, né? Ficou guardado. Tinha umas duas gaiolas. E eu prontamente peguei aquela gaiola, abri a portinha, coloquei o pisse no fundo da gaiola e só aproximei dele. Ele, puf, entrou dentro da gaiola. Eu levei ele rapidamente pro quarto, com medo de escapar. Fiquei muito feliz. Foi o maior presente que eu ganhei, né? No Natal ali. Fiquei muito feliz mesmo, né? E dali eu voltei a criar canário. Né? Então foi uma coisa assim meio que por Deus mesmo, né? Procurei ver se alguém, era de alguém o canário. E nunca encontrei, fiz vídeo postando canário. Nunca apareceu ninguém falando que era dele o pássaro, né? Então, pessoal, contando pra vocês um pouquinho da minha história. Foi assim que eu retornei a criar canários. É assim que eu sou apaixonada por canários vermelhos, né? Eu não conhecia ainda, até então eu criava canários verdes, canários amarelos, né? E quando eu vi aquele canário aqui, a vegetação verdinha, né? E aquele canário vermelho ali, rapaz, que destacou bastante, cantando. E tava cantando muito. Nossa! Fiquei muito contente. Muito contente mesmo. E me acendeu essa vontade de voltar a criar canários. E de lá pra cá, só fui aumentando, né? É... Pra vocês verem que até em 2017, tem vídeo meu aí, né? No YouTube. É... Eu nem canarinho não tinha, não tinha nada, né? Então, na canaricultura, tem que ser aos poucos, né? Não queira já ir fazendo tudo, assim. Vai aos poucos. Vai evoluir. Vai sendo melhor pra você mesmo cada dia, né? Então, essa é a minha história, né? De como eu voltei a criar canário, né? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você tem uma história aparecida com a minha, assim, deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? Beleza? Então, pessoal, um forte abraço pra vocês, tá? Quero agradecer a todos. Eu agradeço muito, quer dizer, a canaricultura, pelos amigos que eu fiz, né? Pelas amizades, né? Então, a canaricultura hoje me dá muita amizade, que é uma das coisas que eu mais prezo na vida, né? É os amigos. Beleza? Então, obrigado. Deixa o like aqui no vídeo. Abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.